As obras na ponte da Avenida Brasil, na Compensa, a zona oeste de Manaus terminaram. E o trânsito no local foi liberado hoje. É nesse trecho da Avenida Brasil, por onde passam muitos veículos todos os dias. É o principal corredor viário dessa área da cidade. As obras causaram longos congestionamentos. Mas foi feita em tempo recorde, segundo a Prefeitura. A estrutura foi toda reconstruída, o asfalto recuperado e toda a sinalização refeita. Além da ponte, foi recuperada parte do canteiro central. Foi o próprio prefeito quem fez questão de entregar a obra, que faz parte de um plano de serviços a serem realizados em pontes de várias regiões de Manaus. Nós temos uma lista delas, de pontes que nós temos que fazê-las mesmo, no verão, no inverno, em qualquer lugar. Temos que ir fazendo de acordo com o que nós classificamos, o grau de perigo que oferece para a população. O PDT confirmou durante a convenção realizada neste domingo o nome de Amazonino Mendes para a disputa ao governo do Amazonas nas eleições. A candidata à vice-governadora anunciada foi a deputada federal Rebeca Garcia, do PP. A candidatura será em coligação composta com mais cinco partidos. Durante a convenção, o deputado federal Issa Abraão, do PDT, também foi anunciado candidato do partido ao Senado. O deputado federal Alfredo Nascimento, do PR, também é pré-candidato a uma das duas vagas para senador. Duas pessoas foram vítimas de afogamento neste fim de semana na praia da Ponta Negra. Uma delas morreu. O corpo foi encontrado hoje de manhã pelos bombeiros. Foi na tarde de domingo. Um homem aparentemente saudável nadava próximo às boias, no limite da área de segurança. Algumas pessoas que o acompanhavam de longe acionaram os bombeiros assim que ele sumiu nas águas do Rio Negro. Mas o corpo só foi encontrado na manhã desta segunda-feira. E a equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontrou aqui exatamente neste local aqui na Ponta Negra o corpo de um homem que aparentava 25 a 30 anos. Ele tem cabelos pretos, uma tatuagem na perna, já foi retirado aqui da praia da Ponta Negra e o ML levou o corpo para que algumas pessoas possam ir lá e possam fazer o reconhecimento. Então os banhistas, eles insistem em tomar banho no horário que não deve. E além disso, eles saem da faixa de segurança, onde nós temos uma boia, as boias, delimitando a área de banho. O outro afogamento foi de um homem de 53 anos que foi retirado a tempo pelo guarda-vidas e sobreviveu. Então nós orientamos a população que obedeça as orientações do pessoal que está trabalhando aqui, corpo de bombeiros, guarda municipal e polícia militar. Em apenas uma semana, Manaus confirmou 43 novos casos de sarampo. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. Desde o início do surto da doença, em fevereiro, a capital confirmou 562 casos. E outros 4 mil estão em investigação. As zonas norte e leste ainda registram o maior número de casos dessa doença, principalmente nas crianças. A vacinação continua para crianças a partir de 6 meses, adultos de até 49 anos. No próximo bloco, a campanha quer combater o tráfico de pessoas aqui na capital. É o que você vê depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho